Há alguns anos atrás, eu também vinha para a igreja para pedir coisas para mim. Em 2010, desde pequenininho na verdade, eu cresci na igreja. Eu vou contar bem rápido, tem um relógio ali. Em 5 minutos eu vou contar meu testemunho. Bem rápido, depois com uma outra oportunidade aqui que o bispo me convidar, se ele gostar hoje. Aí eu vou vir aqui contar ele por inteiro. Desde muito pequenininho, eu cresci na igreja. Minha mãe ficava visitando várias igrejas. Assembleia de Deus, Deus é amor, Universal, Igreja Batista. Eu já rodei nessas igrejas tudo, desde pequeno. E o que eu mais gostava das igrejas, era o lanchinho da escola dominical. Eu chegava na igreja, minha mãe já mandava para a escola dominical. E eu ficava lá, tinha sempre o lanchinho com suquinho, em casa pobre. Não tinha muito recurso, então não era todo dia que tinha lanchinho e suquinho para mim. Então, gostava muito daquilo. Porém, eu sabia, minha mãe sempre falava que existia um Senhor e um Deus. Criador de tudo. E que esse Deus era Jesus. Ela sempre pontuava isso para mim. Porém, não surtiu efeito nenhum na minha vida inteira. Eu cresci com os meus sonhos, com os meus planos, com os meus objetivos. E nesses objetivos, alguns não deram certo. Desde pequeno, sonhei em ser jogador de futebol. Não deu certo. Tentei. Joguei até por alguns clubes. Mas a situação financeira não deixou. Eu concluí o meu sonho. Então, depois, o que começou a acontecer? Eu comecei a me apaixonar por um ritmo musical. Eu comecei a acompanhar um grupo de samba e pagode. Comecei a acompanhar. Virei hold. Quem trabalha com música sabe o que eu estou falando aqui. Virei hold e comecei a acompanhar. E então comecei a aprender a tocar o instrumento. Então, em alguns meses, eu virei integrante daquela banda. Em que eu acompanhava. E logo depois, virei líder e integrante daquela banda. Depois de alguns anos. O que aconteceu? Comecei a dedicar toda a minha vida. Todo o esforço da minha vida naquela banda. Naquele grupo de pagode. E nós chegamos longe. Música na Transcontinental FM tocando. Você está gravado com o melhor produtor. Que é o pezinho desse ramo. Samba e pagode. Estava abrindo shows e tocando em vários palcos. Para multidões de pessoas. Estava ganhando dinheiro já. Estava já no auge da carreira. Só que então. Eu aceitei Jesus. Só que olha que engraçado. Olha como que Deus faz as coisas. Quando eu aceitei Jesus. A música não estava tocando na rádio. Nós não tínhamos gravado o CD ainda. E não estávamos no auge. Nós já estávamos fazendo grandes shows. Porém. Ainda estava ainda. Muito mediano. Quando eu aceitei Jesus. Não foi no mesmo que eu aceitei Jesus. Eu fiquei um ano nessa igreja. Comecei a dar dízimo. Do que entrava no grupo. E eu comecei a entregar dízimo. O que aconteceu? Música foi para a rádio. Gravei o CD. E nós começamos a fazer sucesso. E eu pensando comigo. Deus está nos abençoando. E realmente estava. Presta atenção. Porém. Deus deixou a gente chegar. No auge. Para que quando nós estivéssemos no auge. Deus. Virasse para nós e falasse assim. Agora que vocês chegaram aí. Eu vou te mostrar o que é o meu sonho. Um ano depois. Pode aplaudir o Senhor. Um ano depois. Eu tive um encontro com Deus. Quem teve um encontro com Deus aqui? Nesse encontro com Deus. Deus virou a minha vida de ponta cabeça. Era o final de semana que a gente ia mais ganhar dinheiro. Eu fiquei lutando contra mim mesmo. Para cancelar os shows no final de semana. E ir para esse encontro com Deus. Mas eu falei. Eu pensei comigo. Eu falei. Desde quando? Eu comecei a dar dízimo. E eu aceitei Jesus. Deus tem nos abençoado. Então vai ser muita ingratidão. Se eu não cancelar esse final de semana de show. E ir para o encontro com Deus. Então eu vou para lá. Para agradecer. Olha a motivação do meu coração. Eu fui para agradecer o Senhor. Nisso. Nesse um ano todo. Coisas estavam acontecendo conosco. Como? No meio do repertório. Nós tocávamos duas a três músicas gospel. No meio do repertório. Sem perceber. A gente já estava começando a mudar o repertório para gospel. Olha que coisa tremenda. E nós tocávamos assim. Não tem uma música. Acho que tem uma música que você deve conhecer muito. Que é aquela música do Reis Danese. Fala assim. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Olha o que eu cantava. Mexe com a minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Não sabia nem o que era santidade. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é meu Deus maior. Faz um milagre em mim. Eu estava declarando isso nos shows. E enquanto... Nos shows. Carioca, clube. Enfim. Várias casas noturnas. Pessoas no chão assim. Cantando a música. E chorando. Enquanto a gente tocava essas músicas. E eu achando que... Não. Tudo bem. Nós estamos agradecendo a Deus. E Deus está contente conosco. Eu nem sabia o que Deus estava planejando. Chegou no encontro com Deus. Virou. Ponta cabeça. Tudo. Porque no encontro com Deus. Tudo o que eu achava sobre Deus. Caiu por terra. Tudo o que eu achava sobre Deus. Eu tinha um conceito do que era Deus. Sabe? Aquele cara durão. Tinha um conceito do que era Deus. Chegou no encontro com Deus. Deus... Jogou tudo por terra. E me mostrou realmente quem Ele era. Porque quando você vai ter um encontro com Deus, querido. Você vai lá. Pensando. Será que Deus vai aparecer para mim? Não é só isso. Quando você tem um encontro com Deus. Na verdade você tem um encontro com você mesmo. Porque quando você chega lá, você descobre a sua verdadeira identidade. Alô? Oi. Chegou lá, eu descobri que as palmas que eu recebia nos shows. Não era para mim. Não tinha que ser para mim. Eu não era digno de nenhuma daquelas palmas. Mas as palmas tinham que ser para o Senhor. O único digno de louvor e de toda glória. Eu entendi que não tinha que ser ídolo de ninguém. Alô? Mas que Ele que tinha que ser adorado. Eu entendi que eu era filho. E que eu tinha um propósito para eu ter nascido. Eu entendi o porquê que eu estava na terra. Chegou naquele encontro com Deus. Eu fui totalmente liberto. Quando eu saí daquele encontro. Eu já sabia que o que eu fazia. Não agradava a Deus. Talvez você esteja se perguntando assim. Mas pastor. Por que que não agrada a Deus? Primeiro ponto. Tudo que não é de Deus. É de alguém. E esse alguém é o cão. Se a música não adora a Deus. Essa música está glorificando o diabo. Primeiro ponto. Certo? Estou falando para você que se tiver algum. Músico aqui. Secular. Deus está mandando você abandonar agora. E ter um encontro com Deus. Porque Deus quer fazer uma transformação na tua vida. Preste atenção. Eu entendi. Que o que dá ibope. Não é meu ser degravado. O que dá ibope nos céus. Não é meu ser degravado. O que dá ibope nos céus. Não é os shows lotados. O que dá ibope no céu. Não é a minha música na rádio. Mas o que dá ibope nos céus. São almas ganhas para o Senhor Jesus. Eu tive um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor. Quando eu saí de lá. Sabe o que eu fiquei? Eu fiquei me questionando. Eu falei. Senhor. Sabe aquela briga interna? Largo no largo. Largo no largo. Eu tentava. Achar um motivo para me continuar. Mas chegou lá. Eu comecei a notar algumas coisas. Enquanto eu tocava. Pessoas estavam usando droga. Enquanto eu tocava. Pessoas estavam bebendo. Enquanto eu tocava. Pessoas estavam se prostituindo. Aí eu fui reparar nas letras em que eu cantava. Eu falei. Meu. Isso aqui não pode ser de Deus. E aquilo começou a me incomodar. O Espírito Santo começou a me incomodar. Ninguém mandou sair. Depois que eu tive o encontro com Deus. Isso foi em setembro. Eu fui abandonar tudo em janeiro. Quatro meses depois. Porque eu fiquei na guerra interna. Quem está entendendo? Eu fiquei numa guerra interna muito grande. Porém. Eu já sabia que era errado. Eu já sabia que não era de Deus. Eu já sabia que Deus não concordava com tudo aquilo. Porém. Eu estava insistindo. Por quê? Na verdade. O diabo estava tentando ainda me acorrentar. Me aprisionar aquilo. Eu tinha contrato para cumprir até março. Aí o pastor Seban. Um usado pelo Espírito Santo. Olha o pai. A importância de um pai. Eu falei para ele. Pastor. Nós vamos continuar até março. Porque nós temos contrato para cumprir. E nós temos alguns shows da rádio para cumprir. E tudo. Pá, 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 pá. Ele sentou comigo e falou assim. Ó filho. Deixa eu te falar uma coisa. Você é minha ovelha. A partir do momento que você teve um encontro com Deus. E você. Virou um memito. Você é uma ovelha minha. E eu não posso. Mentir para uma ovelha minha. Eu não posso negar a verdade para uma ovelha minha. E ele chegou em mim e falou assim. Esse negócio de contrato. É a estratégia do diabo. Porque dentro desses três meses. Que vocês vão ficar cumprindo o contrato. O diabo pode te exaltar. Numa alta posição. Pode dar dinheiro para você. Que você nunca teve. E você nunca mais. Vai conseguir firmar os seus passos no Senhor. Aí ele deu uma voz de comando para mim. Filho. Não importa o que aconteça. Quebra o contrato. Nem que vocês tenham que pagar dinheiro. Quebra o contrato. Eu obedeci. E hoje. Para a honra e a glória do Senhor. Eu estou aqui. Bendito é o nome do Senhor. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Eu estou querendo dizer. Que Deus. Ele até. Permite com que você conquiste os seus sonhos. Terrenos. Mas ele só permite até um ponto. Quando chega no ponto. Que ele acha. Ideal. Ele te puxa para perto dele. Ele te aproxima. E ele te mostra que o sonho dele é muito maior do que o seu. Foi o que ele fez com o Pedro. Pedro queria muitos peixes. Não sei o que você vai buscar aqui. Eu queria. Sucesso. Eu queria que minha música. Estourasse nas rádios. Eu queria que o meu CD. Tocasse todas as faixas do CD na rádio. Eu queria que a gente saísse tocando pelo Brasil inteiro. Ele cumpriu boa parte disso tudo. Porém. Ele falou. Agora eu vou te transformar em pescador. De homens. Ele deu o peixe para Pedro. Ele fez o milagre acontecer. Ele encheu a rede de Pedro de peixe. Ele deu aquilo que ele queria. Mas quando ele deu tudo aquilo que ele queria. Foi o que aconteceu comigo. Quando nós gravamos o CD. Eu gravei uma faixa. Do CD era gospel. Deus do impossível. Nós gravamos uma faixa do CD. Então. A gratidão era tamanha pelo que Deus estava fazendo. Porque eu não podia gravar um CD sem colocar uma faixa para ele. Eu não podia tocar um repertório. Sem colocar um repertório de músicas para ele. E aquilo começou. A transformar. A mudar meu coração. Vocês estão entendendo ou não? Quando cheguei no ponto. Deus puxou para perto dele. Fez ter um encontro com Deus. Virou minha vida de ponta cabeça. E falou para mim. O propósito que eu tenho na tua vida é muito maior do que esse. Agora deixa eu te falar uma coisa. Ninguém é trouxa. Acho que aqui eu posso falar assim, né pastor? Posso? Ninguém é trouxa. Concorda comigo? Ninguém vai trocar algo. Algo. Por algo ruim. Alô? Por algo ruim. Ninguém vai trocar sucesso na rádio. Dinheiro. Fama. Aplauso. Fã clube. Por algo inferior àquilo que eu tinha. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer ou não? Você só troca o que é bom por aquilo que é melhor ainda. E eu descobri algo que é muito melhor do que a fama, do que o aplauso, do que o CD gravado, do que a música na rádio. E ela é a presença do Espírito Santo na minha vida. É o poder ser usado por Deus. É o poder levar almas para o Senhor. Porque no grande dia, quando você se deparar com o Senhor, Ele não vai perguntar para você quantos CD você gravou. Enquanto os palcos você subiu, Ele não vai falar para você qual que é o diploma da faculdade que você fez. Cadê? Ele vai querer saber quantas almas você levou para o céu. Alô? Você vai apresentar o diploma da faculdade. O cargo que você tem. Aquilo que você lutou a vida inteira. E Ele vai colocar no fogo. E aquilo lá não vai permanecer. Vai perecer. Porque não vale nada no céu. Alô? Para que advogado no céu se Ele é advogado? Para que médico no céu se Ele é médico? Alô? Para que músico no céu se lá... Você imagina a adoração no céu. Alô? Você está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Diga a glória a Deus.